Senhor Jesus, pastor Jesus, glória a Jesus Por não permitam-me que com muita alegria Saúde a todos e a cada um Com a doce e maravilhosa paz do Senhor Jesus Recebo de Deus como altíssimo privilégio Vos dirigir a palavra nesta noite tão solene No contexto desta semana tão rica de bênçãos da parte de Deus A tarde nós estivemos ministrando a palavra de Deus E tratando especificamente do assunto chave Que nos motivou a estar aqui, a oração Mas o programa insere nesta noite a informação De que é uma noite evangelística Por isso nós estaremos voltados Para a salvação das pessoas que nos visitam E para o retorno daqueles que estando entre nós Estão provisoriamente afastados da comunhão dos santos Por isto rogo a todos e a cada um Que permaneçam usando de uma sabedoria cristã muito profunda Em contato permanente com o Senhor Orando para que a semeadura da palavra Nesta noite alcance vidas e mova corações Leiamos a palavra do Senhor São Lucas capítulo 23 Vamos ler dos versos 39 a 43 Espero só por um instante Até que cada um tenha a oportunidade E consequentemente a pensão De ler também, de per si, a palavra de Deus Repetindo o Evangelho de Jesus Cristo Conforme escreveu São Lucas Capítulo de número 23 Começando do 39 Se os amados irmãos têm encontrado Esta passagem bíblica Será que poderiam dizer amém? Que lindo encontraram, vamos ler E um dos malfeitores que estavam pedurados Blasfemava dele dizendo Se tu és o Cristo Salva-te a ti mesmo e a nós Respondendo, porém, o outro repreendia-o dizendo Tu nem ainda temes a Deus Estando na mesma condenação E nós, na verdade, com justiça Porque recebemos o que os nossos feitos mereciam Mas este Nenhum mal fez E disse a Jesus Senhor Lembra-te de mim Quando entrares no teu reino 43 E disse-lhe Jesus Em verdade te digo que Hoje Estarás comigo No paraíso Amém Pergunto-lhes Se todos acreditam na Realidade Do acontecimento Do fato Aqui relatado Se todos acreditamos Todos podemos dizer outra vez Amém? Amém Suplicamos-te, amado Das nossas almas Que tornes nesta palavra Que já é viva Inteligível a cada mente Nós gostaríamos imenso Que salvasses nesta noite Como salvaste, Senhor Naquela tarde Aquele pobre homem Que estava à beira do abismo Rogamos-te que trabalhes Nas vidas e nos corações Dos amigos Dos desviados Dos indecisos Dos neutros Em nome de Jesus Amém Introdutoriamente Eu gostaria de lembrar-lhes Que a crucificação de Jesus É a chave De nossa felicidade Nós não fomos salvos Na manjedoura de Belém Nós não encontramos Perdão para os nossos pecados Quando Jesus andou Sobre o mar da Galileia Nós não Reatamos Nossas relações Com Deus Quando Lázaro Ressuscitou Nós não Tivemos Certeza De nossa Salvação Quando Jesus Curou o cego de Jericó Nós não Nos sentimos De posse Do passaporte Para a vida Eterna Quando Jesus Apenas Agonizou No Getsemane Mas Quando ele Foi a cruz E derramou Seu sangue Ele proveu Salvação Perfeita Para cada um De nós E agora Ainda que todos Os demônios Do inferno Se levantassem Sugerindo Que nós Não somos salvos Isto não valeria Nada Porque nós Somos salvos Porque o sangue De Jesus Nos purificou De todo Pecado Aleluia Da crucificação De Jesus Há um relato Muito bonito Apesar de triste Pelos fatos Relacionados Com a cruz Propriamente dita Mas muito bonito Pelo desfecho Que nós Acabamos de ler Outra vez Havia três cruzes E Jesus Estava lá no meio Não é uma coincidência Que Jesus Sempre Seja encontrado Na Bíblia No meio A árvore da vida Que estava lá No jardim Diz a Bíblia Que estava no meio Do jardim Jesus disse São Mateus Capítulo 16 E há uma mensagem Que tem sua Passagem similar No capítulo 4 Quando estivermos Reunidos em meu nome Eu estarei E fiquei Estarei no meio No cenáculo Antes do Pentecoste Jesus apareceu-se Apareceu E pôs-se No meio E aqui também A justificação Não foi Que Jesus Não era Que Jesus Era O cicado do meio Ao mesmo tempo Ele separou Os povos E ao mesmo tempo Uniu Ele separou Porque ficou definido Que de um lado Havia um homem Que creu E foi salvo De outro lado Um homem Que não creu E perdeu-se Mas também Ele uniu Porque todas As raças Tribos Povos Nações Todas Podem ser unidas Agora Aos pés Da cruz Do Senhor Jesus O homem Orou Quando estava Na cruz Foi uma oração Rápida Foi uma oração Plegente Foi uma oração De emergência Foi o SOS Ele teve que orar Logo Ou então se perderia É impossível É impossível Separar Da vida espiritual O fator Oração E a questão O homem Orando Senhor Lembra-te de mim Quando entrares No teu reino Algumas coisas Bonitas Na palavra Deste homem Ele não Ele não era Ele não era um discípulo De Jesus Absolutamente Ele nunca Deu qualquer Prova Durante a sua vida Do menor interesse Em Jesus Parece-nos Que ele não se encontrou Com Jesus Embaixo Ele se encontrou Com Jesus Lá na cruz E foi o suficiente Para entender Quem era Jesus Para absorver A imagem espiritual De Jesus Diz Primeiro Eu sinto Que ele é Senhor Portanto Senhor Segundo Eu sinto Que ele tem Uma boa memória Lembra-te Terceiro Eu estou descobrindo Nele uma piedade Lembra-te de mim Quarto Eu vejo Que ele não vai Ficar de fora Então lembra-te de mim Quando entrares Quinto Eu tenho certeza Que ele é o rei Quando entrares No teu reino E a carne Está escondida E é sobre ela Que nós queremos Estarar esta noite Porque aquele homem Diz Senhor Lembra-te de mim Quando entrares No teu reino Porque enquanto Os homens Estão vivendo Nos seus prazeres Nas suas concupiscências Nos seus deleites Nos seus pecados Eles não estão pensando No céu E tampouco no inferno O momento da morte É o momento Em que as pessoas Têm que pensar Na eternidade Eu entendo Que aquele homem Na hora da morte Ao ver Jesus Crucificado O outro Um glaciador De primeira classe Também crucificado E dizendo De atribis Contra Jesus Ele começou A ter pavor Do inferno Eu entendo Que aquele homem Começou a ter Pavor do inferno A nossa situação Deve nem pensar ele Entre eu e este homem É muito diferente Este homem é santo Eu sou pecador Este homem é bom E eu sou mal Este homem vai pro céu E eu não vou Eu estou indo pro inferno Sabe Se eu tiver uma chance De escapar do inferno É agora Se eu tiver uma chance De escapar do inferno É agora O que é que eu faço? O que é que o homem deve fazer Quando ele decidir escapar do inferno? Se eu tiver uma chance Na minha vida De escapar do inferno É agora O que é que eu faço? Pode ser que alguém imagine Que o culto é evangelístico Não entra em sintonia Com um jubileu Do circo de oração Entra Ambas as coisas São inseparáveis Eu volto e pergunto O que é que eu faço Na minha última oportunidade Pra escapar do inferno? E alguma voz secreta Invisível Misteriosa Divina Soou A ser ouvido dele Ora Ora Tu quer escapar do inferno? Quero Então ora Mas orar a quem? Ora ele Ele pode Ele é rei Ele é senhor E fale Fale Ora 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 de pressa Ora de pressa Se aquele homem Não tivesse feito Aquela oração Ele estaria no inferno Como companheiro de Caim De Absalão De Coré Aquela turma terrível Mas uma oração Salvou a vida daquele homem Oração que salva Que tremendo Aquela oração Foi para aquele homem Salvar do inferno Agora ou nunca Agora ou nunca Eu vou orar Um Dois Três Vou orar Vamos ver o que vai dar Eu vou orar Senhor Ei O senhor está aqui perto de mim No meio Senhor Lembra-te de mim Quando entras no teu reino E como Deus não pode fechar os ouvidos A quem ora E como Jesus não pode ignorar A quem ora Ele está resolvido amigo Em verdade Em verdade te digo que hoje Estarás comigo no paraíso Talvez por falta de uma oração Você pode perder tudo Mas talvez por uma oração Você pode ganhar tudo Aquela oração foi feita Não foi propriamente Para entrar no céu Não Foi para escapar do inferno O homem estava apavorado Era do inferno Havia mais medo de entrar no inferno Do que desejo de entrar no céu Eu quero falar esta noite Sobre as seis providências Que Deus tomou Para você Escapar do inferno Eu não vou falar As irmãs do ciclo de oração Que já escaparam Eu não vou falar Os pastores Que estão ajudando os outros A escaparem Eu vou falar A você Que está aqui esta noite Que é desviado E que vai escapar do inferno Hoje Eu quero falar com você Que tem a sua religião E eu a respeito Nós temos um profundo respeito Para com as religiões Afinal de contas Elas são boas É pena que não sejam impunenadas Mas são muito boas Nós temos um profundo respeito Para com as religiões E não iremos aqui jamais Falar de nenhuma delas Absolutamente Agora o assunto hoje Não é qual é a sua religião E qual é a minha O assunto hoje é Como é que você escapa do inferno E eu quero lhe ajudar Nesta noite Só Deus pode tomar providências Para o homem escapar do inferno O Papa não resolve Os pastores não resolvem A medicina não resolve Os ministros do estado Não resolvem Nem os que foram Nem os que estão O presidente não resolve O ministério público Não resolve Procurador-geral da república Não resolve Laios Clube Não resolve Pedro Abraes Não resolve ONU Não resolve OTAN Não resolve O Papa Não resolve O Papa Eu me queria escapar Do inferno Escapar do inferno Eu não posso Senhor Jesus Já está tão terrível Eu aqui Imagine lá Eu não quero ir para o inferno Deus tem tomado Se o inferno Se o inferno não existe Então me diga onde é A lixeira do universo No céu Absolutamente Aqui na terra Também não Até os palácios Tem depósito de lixo As casas mais famosas Do Recife Ou de Brasília Ou de São Paulo Ou de Belém As mais famosas As mais luxuosas As mansões mais riquíssimas Tem depósito de lixo E é preciso ter lugar E não está na sala de visita E não está em lugar nenhum Que o visitante chegue e veja Depósito de lixo É coisa que só os garins Tomam conhecimento E são pagos Para poder buscar aquilo Porque de graça não iriam nunca Fazer aquele trabalho São pagos E estão sempre pedindo aumento Agora a verdade É que o inferno É a lixeira do universo E é moralmente necessário Que exista o inferno Porque se não existe o inferno Onde o diabo iria morar? Na minha casa? Eu não Deus que me guarde O sangue de Jesus Que me defenda Na sua Eu também não lhe quero Na tragédia No céu Está a porta fechada Aqui na terra Ora só os demônios Passando por aqui Já é um pavor De vibriões Imagina se o próprio diabo Morar aqui Então o inferno Tem que existir Como é que você vai escapar Do inferno? Você escapará do inferno Se você pedesse as Que Deus tomou Para que você não vá para lá Vamos logo para elas Que é o que querem mesmo Que a gente diga Primeira providência Que Deus tomou Para que você escape Do inferno Ouça-me Isto é muito simpático É muito agradável Mas é muito verdadeiro Primeira providência Que Deus tomou Para que você escape Do inferno É esta igreja Aqui na cidade Do Recife Enquanto existir Esta igreja Aqui na cidade Do Recife Os recifenses Não precisam Ir para o inferno Porque aqui está Como você pode Escapar do inferno Esta igreja Não lhe salva Do inferno Mas esta igreja Lhe diz Como ser salvo Do inferno Esta igreja Não tem poder De pôr você No céu Mas esta igreja Lhe dirá Como você irá Para o céu Eu quero dar graça A Deus Por esta igreja Que existe Aqui no Recife Toda igreja É o farol De Deus Para iluminar O mundo Que está perdido Toda igreja É o sal De Deus Para que a vida Humana Não chegue Ao estado De putrefação Final Toda igreja É o sal Vidas Que Deus pôs Para que Os náufragos Espirituais Não pereçam Quando eu falo De igreja Eu não estou falando De todas as igrejas E também não estou falando Só desta Eu estou falando De igreja Que crê na Bíblia Eu estou falando De igreja Que crê no sangue Eu estou falando De igreja Que crê no Espírito Santo Eu estou falando De igreja Que prega a santidade Eu estou falando De igreja Que acredita no céu E esta noite Eu estou aqui Estou falando Desta igreja Irmãs e irmãos Que moram no Recife Vamos ser gratos A Deus Por esta igreja Ela está ajudando As pessoas A escapar do inferno Milhares e milhares De pessoas Estariam no inferno Se não houvesse Uma igreja Para acolhê-los E onde não tem igreja A situação está muito difícil Está muito grave A igreja É uma provisão Extraordinária De Deus Para atrair os homens É aqui que os homens Vêm Para confessar Os seus pecados E Deus vai perdoá-los Bem-vindo seja A esta igreja Nesta noite Como guardião Da verdade A Bíblia diz Que a igreja Do Deus É a coluna E firmeza Da verdade E por que a igreja Tem esta importância A Bíblia diz Que a igreja É o corpo de Cristo Se a igreja É o corpo de Cristo Cristo é a cabeça Da igreja Vinha para a igreja Ouvir falar De Jesus Há muitas instituições No mundo Mas elas não falam No céu O conselho De administração Da Petrobras Quando se reúne Só trata do preço Do petróleo Ela não trata Nada a respeito Do céu A diretoria Do banco do estado De Pernambuco Quando se reúne Está tratando A pena dos problemas Relacionados Com a economia nacional Ela não trata De assuntos Relacionados com o céu O governador do estado Ele pode mudar A bandeira do estado Mas ele não pode Nem tratar desse assunto Do céu Porque estou fora Da alçada dele Se você quer saber Sobre o céu Sobre Deus Sobre Jesus Sobre fé Sobre felicidade É na igreja É na igreja Perigo seja o nome do Senhor Eu louvo a Deus Pela igreja Porque a igreja Tem sido uma porta Por onde tem entrado Milhares e milhares E milhares E tem conhecido Que Jesus salva E tem conhecido Que Jesus batiza E tem conhecido Que Jesus cura E tem conhecido Que Jesus perdoa E tem conhecido Que Jesus alimenta Alimenta e sustenta Sustenta e ajuda Ajuda e exorda Exorda e aclara Aclare e firma Firme e confirma Confirme e reafirma Reafirme e defende Defende e protege Protege e levanta Levante e sustenta Sustenta e guarda Guarda e abençoa Abençoa e leva Leva e deixa lá E lá nós viveremos Para toda a eternidade Aleluia Você precisa de igreja Você pode ter dinheiro E é rico Mas se não teve a igreja É miserável Você pode ser bonito E ser belo Mas se não tiver igreja A alma é feia Você pode estar Ter uma família Muito boa Se não tem igreja Não tem paz no seu lar Esta noite Esta igreja Está lhe oferecendo A oportunidade De, como aquele homem Da cruz Dizer Senhor Lembra-te de mim Quando entrares No teu reino Esta foi a primeira Providência que Deus tomou Para que você Não vá para o inferno Um momentinho Pare Não vá para o inferno Venha para Jesus Mas como pastor Através desta igreja Daqui a pouco Eu vou orar por você E Jesus vai salvar a sua alma Bendito seja O maravilhoso nome do Senhor Jesus Deixe-me ler a oração do homem Porque é esta oração Que está nos orientando Nesta noite E diz-lhe a Jesus Porque é a palavra de Deus agora Senhor Lembra-te de mim Quando entrares no teu reino O que é que aquele homem queria? Aquele homem queria escapar do inferno A segunda providência Que Deus tomou para você Escapar do inferno Qual teria sido? Leia uma boa geografia Ela fala nos mares Ela fala nos oceanos Mas tem um oceano Que a geografia não fala É o mar do esquecimento Foi lá que Deus depositou Os meus pecados Não encontrei na geografia E dou graça a Deus Por isso viajo por este mundo tranquilo Nunca vou passar Pelo mar do esquecimento Não está na geografia Leia a história do Brasil Ela não fala nada Sobre perdão de pecados Conhece um pouco de psicologia Ele diz o que é que as pessoas Têm na sua alma Mas não falam nada Do seu espírito Se você quer escapar do inferno Use a segunda providência Que Deus tomou Um livro chamado Bíblia Sagrada Se este livro não existisse Nós não conheceríamos a Deus Se este livro não existisse Onde estaria a revelação? Como saberíamos sobre a criação? Sobre a queda? Sobre os anjos? Como saberíamos sobre o Espírito Santo? Como saberíamos a história das raças? Como saberíamos o amor de Deus A graça, complacência, benignidade Soberania, eternidade Amor, misericórdia Capacidade Totalidade Do seu benefício para nós? A Bíblia Minhas senhoras A Bíblia Meus senhores Não deve ser somente Um livro de cabeceira Para homens e mulheres A Bíblia deve ser Um manual de orientação Para cada pessoa Que deseja escapar do inferno Eu queria que você soubesse esta noite Quem tem uma Bíblia Deve ler a Bíblia Quem lê uma Bíblia Deve crer na Bíblia Quem crê na Bíblia Deve praticar a Bíblia Quem pratica a Bíblia Deve depender da Bíblia Quem depende da Bíblia Nunca entra no inferno Aquele povo que vai para o inferno Vai Porque desprezou a Bíblia Venha para Jesus esta noite Credo na Bíblia João 17 e 17 Santifica-os na verdade A tua palavra é a verdade Hebreus 4 e 12 Porque a palavra de Deus É mais penetrante Do que a espada Alguma de dois rumos Salmo 119 Verso 89 Para sempre Ó Senhor A tua palavra Permanece no céu Salmo 119 Verso 97 Ó Eu como amo a tua lei É a minha meditação Todo dia João 5 e 39 Examiná as escrituras Porque vós cuidais Terminá-las a vida eterna E são elas que Em mim testificam A Bíblia Sagrada É o livro de Deus É o livro da paz E o livro do bem O livro do amor O livro da fé O livro da graça E o livro do perdão Quando você olha para cima A Bíblia diz quem mora lá Quando você olha para baixo A Bíblia diz como escapar Quando você pensa na morte A Bíblia mostra a vida Quando você pensa na desgraça A Bíblia mostra a graça Quando você pensa no diabo A Bíblia apresenta o sangue de Jesus Quando você pensa no passado A Bíblia diz como alcançar o perdão no passado Quando você pensa no presente A Bíblia diz como viver feliz Quando você pensa no futuro A Bíblia diz como ter um futuro abençoado Quando você pensa na eternidade A Bíblia diz como ser eternamente feliz Crer na Bíblia Com a Bíblia Venha para a Bíblia nesta noite A Bíblia foi feita Não foi para discutir geografia A Bíblia está escrita Não é para responder Se existe ou não existe vida em Marte E pessoas vivas no planeta Netuno A Bíblia não foi escrita para isso E para que foi A Bíblia foi escrita Para você escapar do inferno Venha para Jesus nesta noite Venha para Jesus nesta noite Escape do inferno Desviado Vai te preparando agora Porque Deus vai te impedir esta noite Que tu vai para o inferno Mas primeiro vai me impedir Pastor Ele vai pôr a palavra de Deus Dentro do teu coração nesta noite A segunda providência que Deus tomou Para que o homem escape do inferno É a Bíblia sagrada A terceira providência que Deus tomou Para que o homem escape do inferno Foi a cruz de Cristo Sem a cruz de Cristo Não haveria promessa de vida eterna Sem a cruz de Cristo Não haveria felicidade legítima Sem a cruz de Cristo Cristo não teria morrido Sem a morte de Cristo Não haveria ressurreição Sem a ressurreição de Cristo Nós não seríamos justificados Sem sermos justificados Estaríamos permanentemente perdidos Se nós fôssemos perdidos Nós não seríamos igreja Se não fôssemos igreja Estaríamos no inferno Hoje eu quero que você Não vá para o inferno Acreditando no milagre extraordinário Na provisão santíssima Que Deus tomou em seu favor A cruz de Cristo Nesta noite a cruz de Cristo Aparece como ponto de encontro Dos miseráveis com Deus Quanto mais miserável você for Mais maravilhoso você vai sentir Que Deus é Quanto mais pobre você se sentir Mais rica você vai ver Que a graça que está na cruz A cruz é o lugar da graça A cruz é o lugar do perdão A cruz é o lugar do amor A cruz é o lugar da amizade Na cruz Deus te perdoa Na cruz Deus te recebe Na cruz o diabo luta Na cruz o diabo perde Na cruz os amigos falsos desaparecem E o verdadeiro amigo se levanta Na cruz termina nosso suplício E começa nossa vitória Na cruz termina nossa própria cruz E começa nossa coroa Na cruz as trevas se nos apagam Na cruz a luz raia para todos nós Na cruz a noite do desespero termina E a alvorada da felicidade começa Na cruz as nossas enfermidades terminam E a nossa cura brota Como a luz do meio dia Na cruz temos a resposta As nossas perguntas Oh amigo Senhora que veio este culto esta noite Venha passar pela cruz de Jesus Venha ver o sofrimento do Calvário Venha ver aquele batelo De quem cantou a irmã Bateu, bateu, bateu Desceu, desceu, desceu Venha querer ver aquele homem De quem o hino diz Morreu, morreu, morreu E depois deu uma olhada para este povo E veja que Jesus nos salvou Salvou, salvou, salvou Perdoou, perdoou, perdoou Batizou, batizou, batizou Santificou, santificou Quem já passou pela cruz Levante a mão aí por favor E faça assim Oh aleluia Se eu amo a mensagem da cruz Levantei Levantei eu também minha cruz Levantei eu também minha cruz Até por uma coroa trocada Se Jesus não tivesse sido crucificado aqui na terra Ele teria sido coroado Mas já que ele foi crucificado Nós é que somos coroados Se ele tivesse sido coroado Nós seríamos crucificados Mas já que ele foi crucificado Nós somos coroados Coroados com Jesus Crucificados com ele em baixo Coroados com ele em cima Por favor, por favor, por favor Renda-se a Cristo esta noite Diga pra ele como disse aquele homem Senhor lembra-te de mim hoje Lembra-te de mim agora Senhor salva-me É de salvação que você precisa Você está precisando não é de lodo Você está precisando não é de cena Você não está precisando não é de raspadinha Você está precisando não é de um abono salarial Você está precisando mesmo de perdão É de paz com Deus É de alegria no seu coração É de certeza de vida eterna É do nome escrito no livro da vida Deixa Jesus te salvar esta noite Deixa Jesus te salvar desta noite Abre o teu coração Tira esta pedra que está na tua alma E deixa que pelas avenidas do teu entendimento E pelas largas ruas da tua própria alma Possa estar caminhando nesta noite O Salvador crucificado Que é o Salvador ressuscitado Que é o Salvador glorificado Que é o Salvador exaltado E que é o Salvador esperado por toda a igreja Quantos amam ao Senhor crucificado E ressuscitado e ressuscitado será que podem dizer amém Amém Deixe-me recordar Qual foi a primeira providência que Deus tomou para você escapar do inferno A igreja Qual foi a segunda providência que Deus tomou para você escapar do inferno A Bíblia Qual foi a terceira providência que Deus tomou para você escapar do inferno A cruz Qual foi a quarta providência que Deus tomou para você escapar do inferno Os pregadores do Evangelho Sabe irmãos Eu quero louvar a Deus pelos médicos que existem no Brasil Eles são verdadeiros sacerdotes a serviço da humanidade Eu tenho admiração por um bom médico É fantástico Sabe existem advogados do Brasil que na verdade são tão brilhantes São jurisconsultos consumados que merecem o nosso apreço E até a nossa admiração Sabe existem cientistas tão renomados Que francamente impressionam pela sua sabedoria Há homens que no topo de sua autoridade Eles têm conseguido ajudar muito a sua nação Agora eu vou dizer a coisa O que há de mais importante no mundo Não são propriamente os médicos Não são propriamente os cientistas Não são propriamente as grandes autoridades Sabe quem é que está fazendo a maior revolução no mundo Não são as autoridades públicas Sabe quem está fazendo a maior revolução no mundo Não são os médicos Sabe quem está fazendo a maior revolução no mundo Não são os professores Sabe quem está fazendo a maior revolução no mundo São os pregadores do Evangelho Onde chega um pregador Chega uma verdadeira dinamite de Deus Que arrebenta o poder do inferno Onde chega um pregador Chega o impacto de Deus Não importa a inteligência desse pregador Não importa a cultura ou incultura desse pregador Importa a fé e a sinceridade deste pregador O pregador é uma coisa que desafia o inferno O diabo tem mais medo dos pregadores Do que de todo o dinheiro que existe nos bancos deste mundo O diabo tem mais medo dos pregadores que são fiéis à Bíblia Sagrada Do que de todas as armas, inclusive atômicas, que existem no mundo Sabe por quê? As armas atômicas têm o poder de destruir e destruir os milhões Mas o pregador constrói uma vida O pregador é o homem que deixa com que uma alma perdida encontre a salvação Nesta noite eu queria apertar a mão de cada pessoa que está aqui Que não é crente ainda, não é evangélica, hoje está desviada E dizer parabéns a uma pregação do evangelho nesta noite O mais precioso do culto não são os hinos E louvado seja Deus pelos hinos Se nós tirarmos os hinos dos cultos, nós vamos perder a beleza do culto A harmonia do culto Agora tem uma coisa, quando nós cantamos, nós cantamos para Deus Agora quando nós pregamos, nós estamos abençoando o povo Então é preciso que a mensagem do Calvário A mensagem da Bíblia realmente saia ao encontro do pecador Eu gostaria que você soubesse nesta noite Enquanto eu estou lhe pregando esta mensagem Eu estou tão convicto de que Deus está falando com você Faz cinco anos que você está desviado Você agora está bebendo cachaça E você está fumando E você está um passo da droga O Espírito Deus vai libertar você esta noite Você vai saber que Deus tem poder Porque quando um pregador acredita em Jesus Ele pode declarar vitória Eu uso o poder que a Bíblia me confere Eu recebo agora A autoridade soberana que existe no nome de Jesus Na palavra de Deus e no sangue de Jesus E com muito temor e audácia Eu declaro que estão amarrados Os demônios que oprimiram você até agora E você vai se libertar Oh glória ao Senhor Jesus Ajoelhante aí agora Satanás Esta vida não pertence mais a ti A poder do sangue de Jesus Em nome de Jesus Cristo Fica liberto agora Fica liberto agora Fica liberto agora Sai demônio da bebida Sai demônio da imoralidade Sai demônio da concupiscência Entra Espírito de Deus Entra Espírito de luz Entra Espírito de vida Entra Espírito de verdade Pai querido Recebe esta vida agora Sai demônio 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 Chegando a nova Janturiga Eu não terminei a mensagem Mas os desviados podem vir Os desviados podem vir Desviados Oprimidos Miseráveis Venham 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 agora Desviados Estão autorizados a vir agora Sai demônio da imoralidade Venham agora O favor do céu é um pregador do Evangelho É um favor 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 do Evangelho O ciclo de oração Ciclo de oração Ciclo de oração da igreja do Belém Ora pelos pregadores São eles que estão revolucionando a terra Como? 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 Pela igreja Pela Bíblia E pela cruz Aleluia Desviados Eu estou esperando o desviado Irmãos Chamos o desviado da noite Satanás Tarde os seus fregueses A sua clientela E Jesus Recebe e salva almas Mande o desviado pra cá Por favor Mande Estão ouvindo? Aqui por favor Tu estás fora dos que vêm do Senhor? Tudo bem Tudo bem Amém Tudo bem Pastor Geraldo O senhor está aqui pra fazer ao Deus Faça lá Não há nenhum astro Não há nenhuma fedente Não há ninguém especial aqui Há uma igreja viva Isto Tu estás fora da igreja? Não estás bem O senhor te quer como pregador do Evangelho Sai da linha de lá E vem pra linha de cá Sai da defensiva E vem pra ofensiva Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Cristo Pai querido Pai querido A poder no sangue precioso de Jesus Cristo Aleluia Dois diáconos Nós vamos orar por ele Nós vamos orar por ele Isto não é mal É melhor É melhor que a espira O que tem que sair Aleluia Quem está fazendo uma revolução no mundo Os pregadores Irmão Levem para lá Que nós vamos orar por ele Quem vem para o culto Tem que saber que vem pra uma revolução Tem que saber que vem pra uma batalha Aleluia Seria lindo Se antes que terminasse o culto Alguém pudesse passar um pano Com a água aqui Eu creio que há muitos voluntários da Casa de Deus Passam o pano com a água Pra que nenhuma pessoa fique impressionada Irmãos queridos Fiquem tranquilos Está tudo sob controle Glorifica a Deus 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 Glória a Jesus Aleluia Onde é que estão os desviados? Onde é que estão os desviados? Onde é que estão os desviados? Irmão Você já sabe que o cenário está desviado? Tira esse homem da boca do inferno agora Pai querido Visita aquele que eu servo agora Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Cristo Dá-lhe a tua visitação Todas as coisas obedecem ao teu mandar Tudo obedece a tua ordem Amém O Espírito de Deus está se movendo em todos os lugares desta noite Se ainda existe algum demônio por aí Esprimido aí Atando alguém Ouça demônio Para de operar agora Em nome de Jesus Sai daqui agora Meu filho Senhor Nós não oramos por ti Vem Nós não oramos por ti Vem cá filho Ajoelha aqui Eu quero convidar os pastores Para orarem por este moço Para ser o pregador do Evangelho Pastor aumenta Deus Vira a sorte Transforma a sorte Põe as pessoas que estão deprimidas No alto da tua bênção E transforma-se em pregadores do Evangelho Filho Te ajudei por favor Há poder Senhor Lembra-te de mim Quando entras no teu reino Tem desviado aí Que precisa vir Não pode resistir ao chamamento de Deus Venha 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 Enquanto eles oram Nós cantamos Quem está com o microfone Pelo sangue O que está fazendo? Qual é o problema? Em favor de quem? Oração em favor de quem? Para Jesus o que? Sim E como é que está a sua alma? Hein? A alma? Estou falando da sua alma Mas se morresse hoje Iria para onde? Como? Está em paz com Deus? Está cheio do Espírito Santo? É batizado com o Espírito Santo? Fala em línguas Fala em línguas agora Se é batizado com o Espírito Santo É hora de acertar as vidas É hora de acertar as vidas Pai querido Esta é uma noite Série e tremenda Para muitas vidas Ajuda esta alma aqui agora Aleluia Aleluia Se nós vamos para o culto e não acontece nada, o que é isso? É uma sessão da academia? Se nós vamos para o culto e é tudo silêncio, o que é isso? É um velório? O que é isso? O verdadeiro culto tem que ser uma revolução. Deus marcou esta noite, de sexta-feira, do jubileu para impedir que as pessoas vão para o inferno. Pai, confirma a Tua presença nesta noite, mandando o derramamento do Espírito sobre toda a Tua igreja agora, em nome de Jesus. O que é isso? Assim diz o Senhor, nosso Deus e Teu Deus, eu sou o Pai do Filho pródigo, e trarei aquele que está longe, para bem perto de mim, para minha presença. Assim diz o Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe dobrado esses irmãos que estão fazendo esse bonito trabalho. Deus abençoe dobrado. A igreja diz amém? Amém! Deus tomou providências para você não ir para o inferno. Você não pode perder esta oportunidade. Primeira providência. Primeira providência. A igreja. Segunda providência. A Bíblia. A terceira providência. A cruz. A quarta providência. Os pregadores fiéis. Põe essa palavrinha em fiéis. Profissionais não interessa. Pregador que anda pelo mundo para ganhar dinheiro e construir fazendas, esquece isto. Pregadores fiéis. Pregadores da cruz. E não... Pregadores da cruz. E não... Pregadores da cruz. Pregadores da cruz. Serva de Deus, recebe a tua cura agora. Em nome de Jesus Cristo, poderoso de Israel. Em nome de Jesus Cristo, poderoso de Israel. Em nome de Jesus Cristo, a cabeça da igreja. Recebe tua cura do estômago e da vesícula para a glória e para a honra do nome soberano e eterno de Jesus. Aquele que é o mesmo Deus eternamente. Amém! Aleluia! 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 Atenção. Há muitas pessoas que estão... Talvez eles estejam perplexas. Não é uma palavra médica, não é uma palavra científica É um testemunho pessoal apenas O testemunho médico é outra coisa E nós temos bastante bom senso para separar o que é o laudo médico e o que é o testemunho pessoal Então eu vou dar apenas um testemunho pessoal Não é um laudo médico, não é um médico que falou É apenas um testemunho pessoal Este irmão que os irmãos viram aqui, expelindo bastante sangue Primeiro, ele é daqui desta igreja É conhecido E o senhor não está enganado, eu vi alguém, parece que foi a voz do pastor, dizendo que é uma pessoa que já vinha enfermo Ele está confessando o seguinte Por favor, fique de pé amado para saber Não o senhor que veio trazer Para quem foi que ele confessou Ele confessou isso Irmãos, eu estava sofrendo de cárcel E eu entendo, eu sinto que vomitei esta doença e me sinto curado Aleluia, 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 aleluia Eu tenho um susto de deseos Cristo não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais, se isto não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor, se isto não for amor. Escândalo aqui esta noite, Deus não faz escândalos, Deus é o Deus de glória, bem-aventurado essas mãos, bem-aventurado essas mãos que trabalharam aí, são parte da bênção. Eu posso pedir um favor aos irmãos, aperte a mão de uma pessoa que está ao seu lado e diga, Deus está entre nós, declare o poder! Aleluia! 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 Eu sou o teu ajudador e tu não tens que temer o que o homem te possa fazer. Confia em mim, somente em mim, porque virá libertação. Assim diz o Senhor. Aleluia! Vamos seguir o exemplo do pastor Leôncio. Por favor, obreiros, confraternizem-se aqui. Tem obreiros pra serem curados aqui agora. Tem obreiros pra serem curados aqui agora. Em um abraço, Jesus pode te curar. Em um abraço, Jesus pode te curar. Em um abraço, o Senhor pode te curar. Aleluia! Vem cá, querido irmão, por favor. Uma banda, esta irmã aqui do 5 de oração em Belém, que tem um filho que sofre de febre reumática, tem glória a Deus, agora que Jesus está curando o seu filho. Seu filho tem febre reumática. Jesus está curando o seu filho agora. 9 e 10 de sexta-feira. Jesus está curando o teu filho, irmã. Glorifica a Deus! Glorifica a Deus! E assim, pregar pra Jesus, catar do inferno. Bombeira, vá trabalhando aí. Deus tomou providências pra nós não iremos para o inferno. Irmão querido, o Senhor é desta igreja? É diácono? Vem cá, querido. Então, a notícia boa de Deus pra ti. Te ajoelho aqui, por favor. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor. Eu vou suprir as tuas necessidades. Assim, diz o Senhor. Bendito seja o eterno e maravilhoso nome do Senhor Jesus. A Assembleia de Deus nasceu assim. Por que vai mudar? Por que vamos substituir a beleza desta igreja por um ritualismo acadêmico? Fara com isso! A igreja não está precisando de discursos bonitos. Ela está precisando de demonstração do poder de Deus. Para o povo escapar do inferno. Pastor Almeida, imagina. Se eu tomar conta aí, Pastor Almeida. Ministro aqui, ali, Pastor Almeida, ali, ó. O que que é? Hein? Por aquele pode orar de óculos. Só por ele, por favor, Pastor Almeida. Pastor Almeida, confia que Deus vai manifestar os dois espirituais por tua vida. Sanda-raba, canto-ri, dá-la-raba, canto-raba. Aleluia! Obrigado. Senhor, lembra-te de mim quando entraram no teu reino. Eu quero escapar do inferno. Deus, por causa desta oração, por causa de orações como esta, Deus tomou seis providências para o homem do inferno. Falta agora aqui, se eu andar. Se Deus quiser. Se Ele quiser, nos segura aqui até de manhã. Eu tenho tido o privilégio de te andar por algumas cidades deste mundo. Quer escapar do inferno. É isso mesmo, escapar do inferno mesmo, estar desviado ou nunca veio a Cristo. Nunca veio a Cristo. Já veio e deixou. Está arrependido. É uma vergonha o homem deixar Jesus, não é verdade? Olha para mim. É uma vergonha o homem deixar Jesus, não é? Isso não é coisa recente, não é verdade? Está arrependido ter deixado Jesus? Está. Olha para mim, por favor. Olha para mim, por favor, jovem. Você quer voltar mesmo para Jesus? Quer mesmo? Quer mesmo? Por hora você está aí, eu estou esperando só um minutinho, para você começar a chorar. Tu, quando estávamos na igreja, tu fostes batizado com o Espírito Santo? Chegou a ser. Quanto tempo estás desviado? Está, hein? Um mês. É uma eternidade, rapaz. Um mês sem falar línguas? Um mês sem orar de joelhos? Um mês sem cantar no espiritual? É uma vergonha. Agora, só um minutinho, por favor. A senhora quer escapar do inferno? A senhora que amará com este povo no céu? A senhora quer dizer ao diabo que não tenha nenhum poder na sua vida? Pastor Leôncio, por favor. Obrigado, senhor. Já falou em línguas, já está falando. Já falou em línguas, já falou em línguas, já falou em línguas. Já falou em línguas, já falou em línguas, já falou em línguas. Já falou em línguas, já falou em línguas, já falou em línguas. 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 Já falou em línguas. Já falou em línguas, já falou em línguas. 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 Já falou em línguas, já falou em línguas. Eu moro aqui para sustentar a igreja Olha, Jesus, eu não aguento o Rio de Janeiro, mas eu gosto da igreja Eu não aguento os Estados Unidos, mas eu gosto da igreja Eu não aguento a Itália, mas eu gosto da igreja E a segunda razão É porque enquanto eu estiver aqui, Jesus Ninguém precisa ir para o inferno Eu estou aqui para impedir os homens e mulheres de irem para mim A sexta providência de Deus para as pessoas, para você não ir para o inferno Foi Deus mandar o Espírito Santo morar aqui Jesus mora lá com eles Jesus passou 33 anos, não, eu já vou, eu não fico mais aqui 33 anos, foi embora E o Espírito Santo está há dois mil anos Por favor, não rejeite o Espírito Santo nesta noite Ele está morando aqui na terra Por causa de você Quantos sentem o Espírito na sua vida nesta noite Aleluia Aleluia Esta foi a quinta Eu vou terminar agora com a sexta Esta foi a quinta Eu não sei qual é a maior destas O Espírito Santo na terra É incrível O Espírito Santo no planeta da desobediência O Espírito Santo no reino da homossexualidade O Espírito Santo morando no único lugar do universo onde existe AIDS É incrível O Espírito Santo mora aqui Por que, Espírito Santo? Por causa deste povo E dos outros que eu não quero que vão para o inferno Último lugar Você pode ter um gato de estimação Muita estimação Muita estimação Gatinho que você cria Que por pouco não come na mesa com você E o gato vem um dia Ele é um animal Ele vem um dia e arranha você Aí você diz Gato, peça perdão a mim O gato não pede O gato não toma essa decisão Perdão, gato Senão eu te jogo fora A sociedade protetora dos animais Pode depois querer criar problema Mas eu te jogo fora O gato Você pode ter um cãozinho de estimação E onde o cão faz uma tolice dentro de casa Vem cá Você põe o cão ali Peça perdão, seu cachorro Ele é isto mesmo E ele não pede perdão Ele pode se lamber Pode balançar a cauda Mas ele não pede perdão Você pode ter um coelhinho de estimação E onde ele E azude, ele morre Ele pega e peça perdão Assim que você pecou Você me alfendeu E ele não pede Não tem uma criatura deste mundo Que saiba que possa pedir perdão Nenhum Nenhum A sexta providência que Deus tomou para o homem não ir para o inferno Foi a capacidade dele se arrepender e pedir perdão O homem é a única criatura Única, 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 única O diabo se arrependeu O diabo se arrependeu? Lúcifer? Não Os anjos que dava que eles se arrependeram? Não A única criatura no universo Que tem capacidade de se arrepender e pedir perdão É o homem É com isto que você escapa do inferno Se arrependa nesta noite Arrependa-se nesta noite Gato não se arrepende Oce não se arrepende Elefante não se arrepende Pode criar um golfinho Ele não se arrepende Ele pode pular numa corda Ele pode entrar por um aro Mas ele não se arrepende E muito menos pede perdão Por isso esses animais não vão ao céu O ser apelido ele pede perdão Também não querem pecar Eu não sei se alguém aqui esta noite Que ainda está fora dos caminhos do Senhor Tem seis providências que Deus tomou Para vocês, capado Todos os irmãos e irmãs que estão neste santuário Por favor, olhem para mim agora Por favor, todos em cima, embaixo, de lado Em nome de Jesus eu lhe peço um pequenino favor Dê uma olhadinha se do seu lado direito Ou do seu lado esquerdo Existe uma pessoa Que ainda não está indo para o céu E quando você descobrir que há Espere uma outra pergunta que eu vou fazer Veja por favor Se a pessoa está do seu lado Ou direito ou esquerdo Ou se focado em pé, atrás Veja se é um desviado Uma pessoa que nunca veio para Jesus Por favor, todo mundo veja Veja lá no fim Lá em cima Aqueles que aparecem até do outro lado da rua Não Do outro lado da parede Veja, todos já viram Se todos viram, digam sim Agora muito cuidado Porque eu preciso ver isto muito bem Quem descobriu ao seu lado Alguma pessoa que está desviada Ou que é inconversa Que nunca veio a Cristo O crente que descobriu Que identificou Levante sua mão assim por favor O crente que tem uma pessoa O crente que tem uma pessoa inconversa Ou desviada ao seu lado Fique como a ser levantada A mão do crente Tem? Ali tem mãos Fique como a levantada Um minutinho Obrigado Tem Tem muita gente Irmãos queridos Podem baixar as mãos Por favor Pai querido Eu te suplico Em nome de Jesus Cristo Eu falei a tua palavra Terminou a minha tarefa Agora a obra que vem Só tu podes fazer Ajuda estas pessoas Ajuda estas pessoas Salvando-as Salvando-as Em nome de Jesus Meus irmãos Se preparem para trazer Estas pessoas aqui Agora Você não precisa ir para o inferno Por seis razões Primeira Porque tem uma igreja Aqui esta noite Segunda Porque tem uma bíblia Aqui esta noite Terceira Porque nós pregamos Esta noite A cruz e Cristo Quarta Porque tem pregador Aqui para orar por você Quinta Porque tem o Espírito Santo Aqui para lhe ajudar Sexta Você só vai para o inferno Se você não aproveitar A sexta providência Se você não quiser Se você não se arrepender E não tomar a sua decisão Em nome de Jesus Cristo Quem quer se entregar para Ele Agora Fique de pé E levante a sua mão Agora Deus te abençoe Vem depressa Depressa Ali naquele lado Depressa Depressa Venha Rápido Eu quero orar o seu favor Eu quero orar o seu favor Venha Depressa Irmãos queridos Abram o caminho Por favor Venha Cristo Venha Cristo Que te chama Que te chama Com a voz celestial Facilite Venha Cristo Venha Cristo Vão ficando aqui Vão ficando aqui estas pessoas Aqui dentro Por favor Está sendo transmitido lá para fora Pelo telão As pessoas que estão Atenção Aí no pátio Um moço de camisa verde Manga curta O último botão está desabotoado embaixo Jesus quer te salvar agora Jesus quer te salvar agora Em nome de Jesus Cristo Venha agora Alguma pessoa que está aí perto deste jovem Põe a mão sobre o ombro dele agora Olhe por ele aí agora Receba Cristo agora Ele te ama Ele te chama Ele quer te salvar agora Bem-vinda para Jesus Você foi o primeiro que se levantou Hoje É o dia mais feliz da sua vida Hoje Como é que você se chama? Roberto 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 Leandro Hoje Roberto Leandro Escapou do inferno E quem escapa do inferno Uma vez Por Jesus Escapa para sempre Se fica com Jesus A igreja pode ficar de pé Como te chamas querido? Rapaz Como é teu nome? Wagner Marcos Tu estás fora da igreja? Ou tu nunca vieste a Cristo? Olha para mim Marquinhos Estás vindo pela primeira vez ou não? Não Está bem Marcos Bem-vindo de volta Bem-vindo de volta Bem-vindo de volta Bem-vindo de volta Marcos Vai sentindo logo o poder de Deus Vai sentindo 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 o poder de Deus Marcos Te prepara para falar em línguas Te prepara para falar em línguas Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Ó, o povo está chegando Mais um, traz ele O moço de camisa verde está aqui dentro já, já chegou Se é Deus, é Deus Se é Deus, é Deus E é Deus Irmãs do coral de Belenzinho Vamos estar de pé, por favor Vamos estar todos de pé, por favor Eu só quero dar uma palavra de meio minuto Senhor Jesus, eu estava te esperando Que bom que tu vieste Que bom que tu vieste Que bom que tu vieste Aleluia Bem vinda Você não tinha nada a ganhar lá fora E agora você não tem nada a perder aqui dentro Quando uma pessoa aceita Jesus A Bíblia diz que se torna uma ovelha de Cristo Uma ovelha O que mais ovelha precisa A primeira necessidade de ovelha Não é pasto Não é água A primeira necessidade de ovelha É pastor Se ovelha já tem pasto e não tem pastor Ela não come pasto, os outros comem Mas se ela tem pastor Tem pastor e tem pasto Uma boa notícia para os senhores Se tem mais alguém vindo aí Facilite Uma boa notícia para os senhores Incepcionalmente Deus vai fazer uma coisa muito linda com os senhores E vai visitar dois pastores Dois sim Um está no céu Chama-se Jesus Ele disse Eu sou o bom pastor O bom pastor da sua vida Pela sua vida O outro está aqui na terra Chama-se José José Leôncio Eu tenho o prazer de lhes apresentar O seu novo pastor Ele vai dar por vocês agora E vai dar a primeira orientação Amém Vamos orar por eles, irmão Em nome do Senhor Nosso Deus Nosso Pai Que está no céu Damos graça Meu amado Salvador Nesta hora Que estamos aqui Na tua presença Queremos te agradecer Esta grande oportunidade A hora Estas almas Que estão aqui Perante ti Cobre com teu sangue Te dá vitória Na tua vida Perdoa os teus pecados Para louvor e glória No teu nome Pai Celestial Deus de toda glória Abenção desviada Que é questão Chama para ti Ó Deus bendito Ó Deus da glória Ó Deus da tende Em nome de Jesus Nós te pedimos Agora e sempre Amém Que salvos Estão aqui presentes Fazem o sinal Fazem o sinal Com a mão assim Ó glória a Deus Aleluia Vamos orar Marque por esses outros carotos Que aqui está E esta é a irmã Que quer receber força Esta tem outra Tem outra aqui Que está voltando Enferno A irmã está enferma Tem mais um irmão De doente Vem aqui ó Está aqui o deputado Salatiel Com a sua digna esposa Irmã Lorene Irmã se quer saudá-lo Bem-vindo no senhor Digo amém E o Ferreira Não pode vir Chega aqui a tarde Está numa reunião Graças a Deus Mais alguém Vem aí ainda Vem Já vem mais gente Aí para Jesus Aleluia Oração pelo problema Oração pelo problema Vem mais alguém Vem mais alguém Venha Em nome do senhor Vem mais aí Neste lado irmão Pode trazer à frente Os desviados Que estiveram aqui Venham à frente Em nome do senhor Ou irmão Ou irmão Mais alguém Nós vamos orar Pastor De Neval Vem orar aqui Ela deseja ser curada Para hoje E nesta oração Vamos pedir a Deus Que ajude a nossa irmã Querido Deus Nosso Pai Graças a ti damos Ó Deus Por essas pessoas Que aqui estamos De joelhos dobrados O que aceitando senhor Como salvador Agora senhor Estende a tua mão Poderosa Aperta doando O ajudando senhor Restaurando Todas estas vidas Ajuda Aperta do bondade Senhor Também abençoa Essas pessoas Que estão enfermas Senhor Jesus Tu é o médico Senhor Ó A oportunidade O teu nome Senhor Querido Me espalha Eu entendo Toda espécie Da inframidade Sai Em nome de Jesus Em nome de Jesus Cristo Ai que mora Em gravidade Ó Aleluia Senhor Jesus Abençoe Aperta do bondade Nós te agradecemos Em meu amigo No teu nome Amém Amém irmão Vemos alguns avisos E depois a benção Apostólico Eu queria fazer um convite As nossas irmãs É um convite especial Por parte Da mesa diretora Da nossa convenção geral Neste próximo mês de abril No dia 30 de abril No dia 1 e 2 de maio Nós estaremos realizando Em São Paulo Lá no Belezinho O primeiro encontro nacional De esposas de obreiros Primeiro encontro nacional De esposas de obreiros 30 de abril 1 e 2 de maio Todas as irmãs Estão convidadas A participarem Connosco Em São Paulo Todas são bem-vindas Em nome de Jesus Amém Irmã Maria Prado De São Paulo Pegando para ti Perdoa os teus pecados Senhor Deus Para agora do teu nome E escreva o nome dela No livro da vida Lá no céu Nós te pedimos Em nome de Jesus Amém 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 Obrigado.